Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. No episódio de hoje eu trago para vocês o livro do autor nacional Fernando da Silva, chamado Baine de Máscaras. O livro traz uma narrativa intensa e dramática, permeada de conflitos emocionais, um jovem protagonista envoltos de tragédias e um destino que guarda muitas surpresas. A forma como a história é contada faz com que o leitor se sinta cada vez mais próximo do personagem central, acompanhando seu sofrimento e torcendo por suas vitórias. Outro ponto forte da obra é a abordagem das relações humanas, mostrando como a amizade pode mudar o rumo da vida de alguém. Em resumo, esse é um livro cativante que prende a atenção do leitor do início ao fim. O livro está à venda no site da Amazon. Já corre lá no meu Instagram, moniquemm18. Eu vou marcar o autor para que vocês possam conhecê-lo melhor. Eu sou Monique Machado e esse foi o livro Nome Livro. Eu sou Monique Machado e esse foi o livro Nome Livro. Eu sou Monique Machado e esse foi o livro Nome Livro.